Na nova sede do Ministério Público Estadual, que recebe o nome do governador Luiz Garcia, já funciona toda a parte administrativa do órgão, que antes era situada no edifício Walter Franco. São cinco andares com sala, auditório e espaço para recepções. Apesar da inauguração ser nesta sexta-feira, o atendimento ao público do novo prédio só funciona a partir do mês de outubro. A sede do Ministério Público é digna do povo sergipano, é a casa do povo sergipano. O Ministério Público está sempre atento à defesa dos direitos individuais indisponíveis, à defesa dos interesses coletivos e fiscalizando em prol do interesse coletivo e da sociedade. Tem hoje uma casa condigna e, por que não dizer, talvez a sede mais bonita do nosso Ministério Público brasileiro. O espaço que nós tínhamos era um espaço pequeno e aqui nós poderemos prestar um serviço de melhor qualidade. A população terá um amplo estacionamento, os gabinetes são mais amplos, então o atendimento do Ministério Público vai melhorar e muito. Quem ganha é a população sergipana.